Explicando como é que faz pra comprar e tudo isso? Vamos lá! Pode eu rotar esse VT tutorial pra ensinar. Ah, o VT do app? Ah, é a história, gente. Vou explicar pra vocês. É a história do Espírito Santo. Deixa eu rodar. Já várias vezes. É mesmo? Muitas vezes. Como é o seu nome? Paulo. Prazer, Paulo Renato. Tudo bem? Tudo bom, Renato. Conhece o VivaSort? Conheço. É. Tenho o aplicativo. Jura? Tenho. Você tá com o seu celular aí? Eu conheço o celular. Você pode me mostrar o seu aplicativo? Posso. Então é o seguinte, se você tiver o aplicativo aqui, baixado, eu vou te dar milão. Agora. E se você entrar e aparecer suas compras, cada compra que você tiver feito já, eu vou te dar mais cem reais cada compra. Aqui, ó. Eu acho que passou aqui. Aí, ó. Aqui. Tem mesmo. Aqui. Tem meus registros todinho aqui, ó. Gente, ele tinha um aplicativo. Eu passando pelas ruas aqui de Vitória. Que nós estamos indo pra realizar um sonho. Eu falei, se ele tiver o aplicativo, ele ficou me olhando. Eu falei, se ele tiver baixado o aplicativo, eu vou dar mil. E tinha. E aí eu falei, cada compra que ele tiver feito aqui, ele vai ganhar mais cem reais. Então nós vamos ver agora. Aqui, meu ciclo. Meu ciclo. Eu falei que a gente ia dar mil pelo aplicativo. Sim. E mais cem por cada título. Dez títulos, mais mil. Mais mil. Levou dois mil reais. Opa. Vamos ver se eu tenho. Duzentos. Sim. Quatrocentos. Seiscentos. Oitocentos. Mil. Mil e duzentos. Mil e quatrocentos. Mil e seiscentos. Mil e oitocentos. Dois mil. Quase me fiquem duro. Você gostou? Se eu gostei, rapaz, foi a maior coisa de Deus da minha vida pra se parecer aqui. Você imaginava um dia eu te encontrar assim? Nunca. Foi o primeiro ganhador que eu perguntei. A primeira pessoa que eu perguntei, tá com o aplicativo aí no celular? Tô. Levou mil. Cada compra que ele tinha, mais cem. Virou dois mil reais. Gente, foi muito legal, gente. Sabe por quê? Ele não acreditava. Ele ficou me olhando muito. Sabe quando passa alguém na rua que você fala, eu conheço esse cara. Será que é? Será que não é? Conheço de algum lugar. E ele ficou me olhando muito. E eu tava indo fazer compra em Vitória com a família de Vitória. Do Viva a Sua História. Da Gessilene e do Fabrício. E aí, de repente, ele ficou me olhando e eu falei, vou testar. Se ele tiver o aplicativo, eu vou dar mil. Deixa eu perguntar, né? Pergunta não ofende. É isso. Mas perguntando ganha dinheiro. Olha só. Então você, baixa o aplicativo agora, porque vale dinheiro a partir de agora quando eu te achar. Tá bom? Seguinte. As primeiras... As primeiras não. Dez pessoas. Não são as primeiras. As pessoas que comprarem daqui pra frente, daqui a pouco, eu vou sortear mais dez prêmios de mil reais daqui a pouco. Tá bom? Só que eu quero fazer sorteio. Show de bola. Vamos embora pro sorteio. Vamos mostrar... Vamos mostrar um VT primeiro? Eu tinha falado de um VT tutorial explicando pra vocês. Deixa eu mostrar o VT rapidinho e depois nós vamos embora fazer um monte de ganhador aqui. Pode rodar o VT. Pra comprar o seu VivaSorte é muito rápido e fácil. É só entrar no site vivasorteoficial.com.br ou ainda no aplicativo do VivaSorte. Ou ainda no aplicativo do VivaSorte. Clique no campo Entrar. Preencha o seu CPF. Depois coloque seu nome completo, data de nascimento, telefone ou WhatsApp e seu e-mail. Depois preencha seu endereço completo com o CEP. A rua que você mora, o número e o seu bairro. Então crie uma senha para acessar o VivaSorte. Pronto! Agora você já pode comprar e concorrer a muitos prêmios. Muito fácil, não é? Muito fácil. Fácil, gente. Fácil, prático. Já pensou? Por R$ 4,99. Bora pra sorteio, Alê? Vamos. Vamos. Quero ver ganhador. Sorteio de um Viette Argo. Pode rodar o porquinho. É isso. Quero... Vamos, porquinho. O segredo é ver ganhadores. Pra onde que vai sair? 1,78, 61, 85 é o título. Quem ganhou foi o Valmir Veríssimo de Souza de Timbala. Paraúba, no Pernambuco. Parabéns. Vou te conhecer, hein, Valmir, essa semana. Quero te conhecer aí no Pernambuco. Bom, vamos ver como é que foi o Adriano de BH em Minas Gerais. O que que ele falou pra gente? Vamos ver qual que foi a alegria dele. Meu nome é Adriano Câmara. Eu sou de Belo Horizonte. Eu sou mais um ganhador do VivaSorte. Eu ganhei uma Fiat Touro no valor de R$ 100 mil. E entre o carro e o dinheiro, eu preferi ficar com o dinheiro para pagar algumas dívidas e ajustar algumas coisinhas. Aproveite você também, compre o seu, tenha fé, a sua hora vai chegar. Pode acreditar. Isso aí. Bom, vamos fazer mais um sorteio, já, Lê? Vamos. Da Estrada. Fiat Estrada. Bora! Essa caminhonete é a mais vendida do Brasil hoje. É mesmo? E ela custa R$ 90 mil. R$ 90 mil. Aí a Estrada Freedom, né? Ponto 3. Título 266-0758. Quem ganhou foi o Basílio Custódio de Assumpção de Palmas, capital do Tocantins. Gente, Brasil inteiro ganhando. É o Brasil inteirinho, Renato. E você, está preparado para conhecer o Luan Santana? Que nós queremos te levar para conhecer o Luan Santana. Eu vou fazer o sorteio dia 14 de outubro, lá no Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. Durante um show dele, Jorge, Matheus, quem mais? João Gomes. Tem mais gente. Se quiser me levar aí na mala aí. Você quer ir junto nesse aí? Pode me colocar na mala, né? E aí, nós vamos pegar uma pessoa que comprar o Viva Sorte e ganhar uma caminhonete e vai conhecer o Luan, vai para o Camarim. E ainda conhecer o Luan, patrão. Vai receber a chave dele e vai receber uma caminhonete autografada por ele. Vai valer mais dinheiro ainda essa caminhonete. Ele é um fofo, né? A pessoa vai ganhar duas vezes. Olha que lindo. Mata mil. Baita ser humano, baita cara. Enfim, vamos fazer o seguinte? Antes de eu conhecer seu Oswaldo, que está aqui, de Parauapebas, no Pará, vamos chamar mais um pedacinho do Viva Sua História para ver como é que foi? Bora lá. Vamos lá. É a compra da geladeira e mais umas surpresas. Você me pediu uma geladeira, né? Então, vamos embora comprar. Nossa, para a gente comprar isso, nossa. Meu Deus. E ia ser fácil comprar ou não? Não. Muito difícil. Nem no meu melhor sonho. É verdade. E para você ter uma noção, aquela geladeira que a gente tem, ela já é segunda mão, né, amor? Ela já deu problema. Custou quatrocentos reais. Então, nós vamos levar esse. Você tem coifa também? Pode pôr também que nós vamos levar a coifa para eles, tá? Imaginou isso? Não imaginava. Falei com ela ainda, eu falei. Se inscreve agora, cara. Ela, não, vou botar mais tarde, não sei o quê. Falei, não, tem que ser agora. Eu estou sentindo alguma coisa. Ele falou, ele falou essa frase. Eu estou sentindo que vai acontecer. Encerrar a história do seu Braddock, que nós demos o carrinho, né? Foi do carrinho, foi do carrinho. E aí eu falei, não dá nem para nem falar. Ailton, então, ó, é o freezer, mas a coifa e eu quero dar um celular de presente, porque eles precisam anunciar, tirar foto e o dela está quebrado. Nossa, vai me ajudar muito. Se vocês olharem lá, vocês vão ver que as fotos não são. Eu vi. Por isso que eu falei, eu vou dar um celular para ela poder trabalhar também. Ainda não tem nem palavra para falar o que está acontecendo. Porque eu sempre falo, quando eu saí lá da Bahia, eu sempre falei para o meu pai. Um dia tudo vai valer a pena. E só faltava isso, só para o incentivo, assim, para eu continuar todo dia, né? Porque eu acordo todo dia motivado. Tem dois anos que eu não vejo minha família, entendeu? Aí eu ficava perguntando a Deus, o que eu vou fazer para eu poder ver minha família? Porque o meu irmão já está maior que eu. Eu nem sei o que falar. Bom, nossa empresa está mandando para você agora 5 mil reais que eu falei que eu ia dar para vocês de capital de giro. Vocês poderiam escolher a viagem para ir ver a família, ou se vocês preferiam capital de giro. Então, eu já vou mostrar aqui para vocês o comprovante. Gessilene dos Santos Rosseto. É. Está aqui no seu banco, 5 mil reais. É isso mesmo. Nossa, eu não estou acreditando ainda. Gente, ela pediu uma geladeira. Quando eu cheguei lá, não era muito geladeira, era um freezer, né? Era um freezer, né? Porque ela tinha necessidade para estocar e tal. A cozinha é muito apertada, porque é na casa dela. E aí, ela não tem a coifa. Então, assim, muito calor, muita gordura dentro da cozinha, passando para o resto da casa dela. Então, aí, a gente pôde ver a necessidade. Não basta, né? Não basta dar o freezer. Tem que comprar a coifa, o celular, dar dinheiro. Isso aí. Demos 5 mil reais. E eu estou sabendo que você presenteou mais coisas. E demos mais ainda. Tem mais coisa ainda, mais um pouquinho de coisa. Então, é o seguinte. Esse, meu patrão. Seu Oswaldo, vem cá, que eu quero te conhecer. Antes de fazer o giro Pix, tudo bem com o senhor? Como é que foi a viagem de Parauapebas até aqui? Tranquilo. Foi bom? Graças a Deus, estou tranquilo. Nós pagamos o avião para o senhor? Pagou. É, e quem mais veio? Veio a minha filha. Ah, é? Como que é o nome dela? Gisela. Estão feliz, Gisela? Foi você que eu liguei no dia que falava Pai, não cai nisso aí não, que é golpe. Não sei, não ganhou nada. Exatamente. Foi legal, né? Ela só acreditou quando viu na rede social, né? Exato, exato. E me fala uma coisa. O senhor escolheu ficar com a caminhonete ou com o dinheiro? Com o dinheiro. Ele ganhou uma rampage, gente, semana passada, aqui no Globo. Me fala. O senhor pegou em dinheiro. E o que o senhor vai fazer com esse dinheiro? Pois é. Eu tenho uma empresa de mecânica que está precisando muito de recurso financeiro. E eu vou aplicar parte delas, né? Eu vou pagar a dívida que eu fiz para poder ter essa empresa. E vou aplicar, né? Que legal. Parabéns. Que Deus abençoe. Como é que chama a oficina lá em Parauapebas? É H-Norte Mecânica. Ó, H-Norte Mecânica. Você de Parauapebas aí no Pará, leva lá. Seu Oswaldo, hein? Aliás, eu moro em Parauapebas. A oficina, a empresa é em Canaã dos Carajás. Ah, entendi. Na Rua Progresso, sem número, Bairro Industrial. Tá vendo? Então, ó. Pronto. Já tem até o início. Ó Progresso. Isso aí. Vou chamar, aproveitar para as meninas. Fazer o seguinte. Fica aqui, senhor Oswaldo. Vamos fazer o seguinte. Escolhe duas pessoas da plateia. Trazem elas aqui. E depois já coloquem as bolinhas no Globo. Para você que não sabe como que funciona, são 60 bolinhas. Nós vamos colocar no Globo. E aí, se você tem um aplicativo, ele vai conferindo para você e vai ficando verde. Você vai vendo pelo aplicativo. Se você não tem, você recebeu uma cartelinha com 20 dezenas. Quem encher primeiro essa cartelinha vai ganhar hoje a Rampage. Tá bom? Mas tem sorteios antes. Então, vem cá. Seu Oswaldo, está feliz com esse prêmio? Com certeza. Muito feliz. O senhor aconselha as pessoas a comprarem? Aconselho. Pode comprar que é real. Igual eu estou aqui no momento. É porque eu apostei. E graças a Deus consegui. Quantos títulos o senhor tinha comprado? Seis títulos. Seis títulos. Gastou trintão e virou 200 mil reais. É isso? Aliás, a primeira compra foi seis, depois mais quatro. Deu um total de dez títulos. Comprou dez títulos. E virou 200 mil reais. Já recebeu o dinheiro? Está na conta? Já recebi o dinheiro. Graças a Deus. É isso que importa. Obrigado, senhor, por ter vindo. Aproveite o passeio aqui em São Paulo. É um orgulho receber uma pessoa do Rio Grande do Norte, o Ed Carlos e o seu Osvaldo aqui. E uma hora eu quero receber você. Quem sabe semana que vem. Porque agora nós vamos fazer o Viva Pix aqui e depois tem mais sorteio. Obrigado, seu Osvaldo. Senta lá. Vem cá, as duas, por favor. Já temos as escolhidas. Eu quero conhecer. Como que é o nome delas? Vem aqui, do lado do patrão. Você é de que bairro? Aricanduva. Aricanduva. Dona Leste. Isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Se você tira a bolinha de 1 a 10, você ganha 100 reais. Se tirar de 11 a 20, você ganha milão. Boa sorte. Vai lá. Tira mil, 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 mil. Bolinha de número 6. Ganhou 100, ó. Mas tá ótimo, né? 100 reais, parabéns, meu amor. Como que é o nome da senhora? Maria Nuzé. E a senhora é de que bairro, Dona Maria? Nossa, só na boa. Zona Leste também. Vamos lá, tira a bolinha aí, boa sorte. Agora sim, hein? Tira uma alta aí pra senhora ganhar milão. Sai mil reais. A primeira farmácia que eu tive na minha vida foi em São Mateus, sabia? Aham, lá no Parque São Rafael. Renato tinha que fazer uma biografia dele. Número 3, ganhou 100 reais. Mais ganhou 100 reais, que maravilha. Obrigado. Obrigado. Prazer todo meu. Ô gente, já já tem mais gente que eu quero dar mais prêmio aqui, hein? Ó, pessoal, seguinte. Terceiro giropix, vamos lá? Põe na tela aqui. Quero saber, quem já comprou agora? Pode rodar o porquinho? Que eu quero dar prêmios. Pix de Milão, pra 10 pessoas. Vamos ver quem vai levar esses prêmios? Simbora. Né, Lê? Vamos ver pra onde vai sair? Tô ansioso. Eu também. Pode ir lá. Vamos lá. Daniel Ribeiro Batista, de Ilhota, Santa Catarina, do lado de Gaspar Blumenau. Parabéns. O Elcio Martins Silva, vizinho meu lá de Santo André, São Paulo. Marilene Francisca de Araújo, de São Paulo, capital. Paulo Albert Martins, do Carmo Souza, Campo Formoso, Bahia. Antônio Rodrigues da Silva, de Ladeira Grande, no Ceará. Alcides da Silva Soares, de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Elton Araújo, nascimento de São Paulo, capital. José Reinaldo da Costa, de Antonina, Paraná. Antonina, que era o litoral. Antonina, é isso mesmo. É, cidade litorânea. Ah, é? É. No Paraná. Elizabeth Amaral Caires, de Itacoaquecetuba, Itacoaque, pertinho de São Paulo. Isso mesmo. E José Urbano de Araújo, Pato... Joel Urbano de Araújo. Joel Urbano de Araújo, Pato Branco, Paraná. No Oeste Paranaense. Ô, gente, vocês estão vendo que o Brasil inteiro está ganhando? E o Rio de Janeiro tem saído muito, né? Então se prepara, porque vem aí o Viva Rio. Em breve tem novidades para os cariocas. Ó, Montana, quem quer ganhar uma? Bora para o sorteio? Eu! Pode pôr aqui na tela, que eu quero saber quem vai ganhar uma Montana agora, gente. Pode pôr aqui na tela. Essa é a Porsche, hein? Essa é a Porsche da semana que vem, ó. Ah, que você pode ganhar, hein? Isso pode ser um aviso para você, hein? Acesse o QR Code aí e compra. Nós vamos fazer o sorteio da Montana agora. Mas é o seguinte, ó. Olha que carro que está passando aí. Lindo, hein? Já pensou você ganhar uma Porsche por R$ 4,99? Já pensou. E ainda tem Cronos, tem Polo, tem HB20, tem Arvo. E tem prêmios todos os dias, né, patrão? Bora, põe aí a tela que eu quero sortear a Montana. Vamos lá, gente. Vamos lá, porquinho. Vamos lá, porquinho. Cadê o porquinho? Porquinho. Tá vindo aí. Enquanto isso... Ah, chegou. Chevrolet Montana. Pode rodar o porquinho. Vamos lá, vamos ver quem vai levar essa Montana. Quem vai ganhar, será? Que estado, hein? Ai, não sei. 099-4442. Parabéns para o Pedro Jorge Guerreiro, Antônio Braga, de Cotegipe, na Bahia. Parabéns. Coteste. E agora? Acha que acabou? Não acabou, não. Renegade. Está afim dessa SUV? Então torce aí, faz figa aí, porque nós vamos sortear agora. Pode pôr na tela aqui. Vamos lá, boa sorte para você. Quem vai levar essa Renegade agora? 100 mil reais. 100 mil reais. O valor de 100 mil reais. É um carro que todo mundo sonha, né? 1-0-4386 é o título. Quem ganhou foi o Francisco de Assis Rebouças, em Fortaleza, no Ceará. Parabéns, nosso Nordeste bombando aqui hoje, hein? Muito bom, muito bom. Você pensa que acabou? Não acabou, não. Fastback. Vamos embora. O SUV que todo mundo quer. Boa sorte para você. Pode pôr na tela aqui, que nós vamos sortear agora um Fastback, gente. Cada carro, hein? Pode rodar cada carro, hein? Que premiação essa semana o Viva Sorte preparou. 0-24-23-47 é o título. Quem ganhou foi o Célio Aparecido, de Oliveira Matos, de Colombo, na Grande Curitiba, em Paraná. Parabéns. Parabéns para o Célio. Muito bom. Agora é o seguinte, gente. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o sorteio da Rã? Sim, bora. Prepara aí para conferir suas bolinhas, que já já eu vou mostrar o resto da história. Então, meninas, pode começar o sorteio. Boa sorte, ó. Torce, que a sua sorte agora está na mão da Bia e da Fernanda. E ela quer sortear você aí. Então, cruza os dedos aí. Boa sorte. Chegando a primeira bolinha. Vamos lá. 50. Anota aí. 50. Lembrando que você que tem o aplicativo do Viva Sorte, o aplicativo marca para você. Fica aí na expectativa. Boa sorte. Número 25 chegando. É o 2-5. Já pensou você ganhar uma Rã Page no valor de 200 mil reais, gente? 55, 5-5. Bom demais, hein? Vamos lá. Chegando mais uma bolinha. É o número 1. Olha só. Anota aí. Número 1. Vamos lá. Vamos lá. 2-9. Número 29. Chegando 15 agora. 1-5. 15. Quer ganhar uma Porsche? Se prepara, que agora você pode. Viva a Sorte vai sortear uma Porsche semana que vem. 52, Renato. 5-2. E agora valendo essa Rã Page. Nossa, é um carro que você fica nas alturas, né? 41, 4-1. Não, e é uma Porsche mais quatro carros. 58, 5-8, Renato. Tem Fiat Cronos, Fiat Argo, Volkswagen Polo e ainda tem um novo HB20. 45, 4-5. E aí? Qual é a sua expectativa? Vamos lá. 28, 2-8. Já pensou ganhar isso? Cidade que vai sair essa Rã Page que eu vou aí te entregar, hein? Já pensou, Renato. 33, 3-3. Imagina, a família reunida nesse Domingão. Número 9. Esperando o sorteio dessa Rã Page. Lembrando que ainda hoje à noite tem 50 mil reais, né? Isso aí. E quem já comprou, ainda vou fazer mais giropix hoje, tá? Não pense que acabou, não. 37. Pode ir comprando aí, porque quem tá comprando durante o programa, eu vou sortear mais 10 pessoas daqui a pouco. Foi o 37, agora o 17. Isso. E chegando o 24. Anote aí, número 24. Lembrando, baixe agora mesmo o aplicativo. Siga o Viva Sorte nas redes sociais. Número 3, Renato. 3. 3. Agora chegou o 23. 2, 3. E mais uma bolinha. Agora é o 12. 1, 2, 12. Ai, 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 hein? 49. 4, 9. Já foram mais de 20 dezenas sorteadas. Número 13. 1, 3. 13. Esse é o sorteio da Rampage. E semana que vem, eu quero entregar uma Porsche pra você aí na sua casa. Número 18. Número 18. Número 10 agora, Renato. 10. Número 10. Vamos lá, porquinho. 34. Quem será o ganhador? 3, 4. Será que vai sair pra uma pessoa só, patrão? Ah, pode ser aqui de vida, hein? É, 35, 3, 5. Gente, a chance de ganhar no Viva Sorte, como a gente só tem um ano, nós temos 15 anos com outras empresas, mas o Viva Sorte só tem um ano. Número 8. Número 8. É muito fácil, só a chance é muito grande, é muito real de ganhar. 7. Número 7. Mais uma bolinha. 21, 2, 1. Nossa, a plateia tá animada hoje, hein, Renato? Tá, a plateia é linda. Número 59. 59, 5, 9. Vamos lá, 42, 4, 2. Já são 30 dezenas chamadas e não tem título armado. Ainda não. A chance tá igual pra todo mundo aí. 36, 3, 6. Vai anotando aí, boa sorte. Agora sim, hein, um título. Agora uma pessoa armou, 36. 43, 4, 3. E agora, já mudou aí, Renato? 2, 2 títulos armados. Mais uma bolinha, vamos lá. Tem muita chance pra muita gente. Número 2, 2, gente, 2. Foram pra 5 títulos. 16, 1, 6. Bolinha 16. 11 títulos, Renato. 46, 4, 6. 46, 20 títulos. Agora chegou o 5, número 5. Anote aí. Temos ganhador com a bolinha 5. Não precisa tirar mais. Gente, seguinte. Vamos ver quem ganhou. Será que foi dividido? Tinham 20 pessoas armadas. Será que alguém ganhou ou não? Vamos ver? Sozinho. E de Roraima. Título 1, 07, 3, 1, 1. Quem ganhou foi o Keitson Marques Santiago. De Boa Vista, em Roraima. Eu já levei prêmio em Boa Vista. E nós vamos de novo. Seguinte. Vamos pro intervalo rapidinho. Compre o seu aqui agora. Que já, já eu vou fazer 10 prêmios de Milão. Pra você que já comprar o da Porsche. Combinado? Bora. Pode rodar o intervalo. Aproveita. Aproveita. Para não dançar no jogo, é melhor fazer a aposta certa. É o leilão Masterchef profissionais. Vamos! Dole uma. Dole duas. Vem de dar para o Moisés. Até os profissionais temem a pressão. Vai. Vai, vai, vai. Concentra. Tá pilhado, cara. Tá pilhado. Não tem nem te ouvindo. Você não vai chegar muito longe, não. Nesta terça, 10 e meia da noite. Masterchef profissionais. Reconstruir a educação é uma questão de tempo. Por isso, o governo federal lançou o Escola em Tempo Integral. Um dos mais importantes programas de incentivo à educação em tempo integral que o país já viu. Com mais tempo na escola, a gente pode cuidar melhor da educação brasileira. E garantir aos estudantes os direitos de aprender e se desenvolver integralmente. Serão mais de 12 bilhões de reais até 2026 para estados e municípios ampliarem as matrículas de tempo integral em suas escolas, da creche ao ensino médio. Secretaria de Educação e comunidades escolares. Venham construir com a gente a escola em tempo integral, que vai levar mais educação para nossos estudantes. Saiba mais em gov.br.mec Ministério da Educação Brasil União e Reconstrução Governo Federal Que a gente fez mais brincadeiras aqui para as pessoas ganharem. Roda o VT agora, a parte final da história da Gessilene e do Fabrício. Vamos lá. Quando realmente, quando acontece, a pessoa não espera que vai acontecer, sabe? Nossa, eu estou muito feliz mesmo. Há quatro meses, fui confrontada com a situação mais desafiadora da minha vida. Perdi meu emprego e, junto com meu esposo, decidimos começar um pequeno negócio num ramo alimentício. No entanto, nossos recursos são extremamente limitados, o que tem tornado essa jornada uma luta diária. Nosso pequeno empreendimento começou na cozinha de casa, onde produzimos salgados fritos. Deliciosos. À medida que a demanda foi aumentando, enfrentamos um dilema. Como armazenar nossos produtos de forma adequada e segura? Foi aí que surgiu a necessidade urgente de uma geladeira. No entanto, com as despesas e custos do dia a dia, simplesmente não temos condições para adquirir uma geladeira. Ver nossos sonhos serem adiados e a oportunidade de crescimento passar por nossos dedos tem sido angustiante. Você me pediu uma geladeira, né? Então, vamos embora comprar. Ó, então vamos recapitular. Você pediu uma geladeira. Freezer, né? Vertical. A gente pode comprar o melhor, eu acho, para vocês. Com certeza. Aí, a coifa e o celular para você trabalhar. Então, as ferramentas de trabalho você já tem. Sim. Só que aí faltam o quê? O curso? O curso. Então, você já vai fazer o Empretec e você é uma administração de pequenas empresas no Sebrae. Os dois aqui na enseada do Suá, no Sebrae aqui de Vitória. Tudo pago. Olha, a gente vai precisar dessa oportunidade para a gente... Só. E aí, para acabar e achar que foi pouco, então não vai ser pouco. Você tem 5 mil reais na sua conta para vocês terem um capital de giro maior e poderem dar uma sequência melhor para vocês. Muito obrigada. Sim, é tudo que a gente... A única coisa que a gente tem para dizer é mesmo obrigada, né? Aquele sentimento de gratidão, porque eu não tenho como retribuir. É só agradecer mesmo. E, gente, vocês têm que acreditar, porque quem acredita alcança. Eu não acreditava e aconteceu comigo. Nossa, eu fico muito feliz. A geladeira, né? O freezer vertical, tá aí. Gostou? Nossa, muito. Adoramos. O que vocês sonhavam? Muito melhor do que a gente sonhava. Muito mais além do que a gente esperava mesmo. A gente está muito feliz, tá? Obrigado. A gente não esperava que isso aconteça hoje. Nunca passa pela nossa cabeça, né? Ah, vai cair a ficha a hora que estiver em casa com tudo. É, até agora a gente não está acreditando. Chegar, eu não estou acreditando até agora. Nossa, vai ajudar muita gente, porque ela é muito espaçosa, entendeu? E vai dar para a gente guardar nosso salgado, nossas coisas que a gente trabalha. Bom, então, freezer, coifa, celular, está aqui, mais um curso e mais um PIX. Nossa, eu estou muito feliz, gente, vocês não têm noção. O Fé, acredita no sonho de vocês, porque isso aqui só foi possível porque eu acreditei. Falei com ela, insisti nela para ela fazer o texto para mandar para vocês. E isso aqui é uma realização nossa. É, do nosso sonho. Do nosso sonho. Aê, parabéns! Muito legal, né? Ao voltar 200 anos no tempo, Blair vive um amor com Jamie, um rebelde escocês. E amanhã, logo após perrengue do dia, uma visita deixa todos em alerta. Mas ele sabe que há um prêmio pela sua cabeça. Sim. E suas vidas estão em perigo. Sendo traidor dos ingleses, ele não tem problema algum em roubar e matar escoceses. Vai, Jamie, cuidado! All Blunder, na Band. Ela se maquiou. Só para esconder o machucado que ele deixou. Quando passa do ponto, é violência física. Ela e ele fazem o mesmo trabalho. Mas ela ganha 22% a menos. Quando passa do ponto, é discriminação. Ela foi eleita deputada. Mas é ameaçada nas redes sociais. Quando passa do ponto, é violência política. Tem dúvida se algo passou do ponto? Ligue 180. Informe-se. Denuncie. O governo que respeita todas as mulheres combate toda forma de misoginia.